E é pessoal, após a saída de alguns Guardiões do Tempo da primeira para a segunda temporada de Clube 57 novos Guardiões do Tempo seguem sendo confirmados na segunda temporada de Clube 57 Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no Telehoover? E antes da gente partir para ver quem é esse novo Guardião do Tempo que foi confirmado na segunda temporada de Clube 57 para você que está me assistindo pela primeira vez aqui no Telehoover eu já vou pedindo para que não deixe de descer aqui embaixo e de se inscrever no Telehoover E agora sim, vamos para o vídeo de hoje pessoal Com dois novos Guardiões do Tempo já confirmados de forma oficial em sua segunda temporada a Sofia e o Miguel a segunda temporada de Clube 57 teve há cerca de dias atrás um terceiro Guardião do Tempo revelado E o novo Guardião do Tempo, dessa vez que se junta galera a Sofia e o Miguel na segunda temporada de Clube 57 como o novo Guardião do Tempo se trata do personagem Nero um novo personagem da segunda temporada de Clube 57 que será interpretado pelo ator Johan Vera A confirmação partiu como podemos conferir aí pessoal através da publicação de alguns stories da atriz Nathalie Vasquez intérprete da personagem Maria Antonieta em Clube 57 que nos sets de gravação de Clube 57 registrou o ator Johan Vera pronto para interpretar o Nero trajando um uniforme de Guardião do Tempo E aí pessoal, com a saída de personagens que interpretavam Guardiões do Tempo da primeira para a segunda temporada de Clube 57 já temos ao todo nessa segunda temporada de Clube 57 confirmados um total de três novos Guardiões do Tempo a Sofia, o Miguel e agora o Nero agora obviamente galera, a pergunta que não quer calar seria no momento esses três Guardiões serão bons? e é aí que já entra toda a dúvida acerca desses três novos Guardiões do Tempo confirmados na segunda temporada de Clube 57 pois em palpite galera, eu apostaria que apenas dois desses novos Guardiões do Tempo confirmados na segunda temporada de Clube 57 vão ser bons que são no caso pessoal, a Sofia e o Nero a Sofia por no caso galera, nós já temos todos os indícios por se tratar pessoal, daquela Sofia de aparelhos aquela Sofia nerd, aquela Sofia boazinha, resumindo e o Nero pessoal, por eu acreditar que com a saída do Aurek o Nero será a peça de reposição no time da Diana no time dos Guardiões do Tempo bons agora já o Miguel por outro lado galera, esse sim eu apostaria de verdade que esse se tratará de um Guardião do Tempo Malvado de um dos Guardiões do Tempo do Caos e eu penso isso galera, levando em conta tudo que ele aprontou lá na primeira temporada de Clube 57 aonde no caso ele ficou do lado do Mal aonde ele ficou no caso no lado da Dama dos Gatos, do Vitor e do Barba Negra no caso galera, no lado dos Guardiões do Tempo Malvado ou seja galera, como eu já disse aqui em um vídeo aqui no TeleRuve eu acredito sim de fato que o Miguel será um Guardião do Tempo Malvado e que se tratará de um dos Guardiões da equipe dos Guardiões do Caos porém, obviamente, lembrando galera, apenas palpite mas me conta agora você que chegou até o final desse nosso vídeo o que você tá achando desses três novos Guardiões do Tempo confirmados na segunda temporada de Clube 57 e do Nero em específico pensa parecido como eu que a Sofia e o Nero serão Guardiões do Tempo do Bem e que o Miguel será um Guardião do Tempo Malvado um Guardião do Tempo do Caos comenta aqui embaixo a sua opinião e as suas teorias sobre o Nero, a Sofia no caso sobre esses três novos Guardiões do Tempo confirmados na segunda temporada de Clube 57 fechou? e bom galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no TeleRuve e se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não perde tempo já vai descendo aqui embaixo e vem me inscrevendo no nosso canal corre lá também nas outras minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo me segue, me stalkei em tudo quanto é canto fiquem com Deus, abração e fui!